Não sei se vocês viram aí também, fiquei com a pena dele, velho, o filho de Bolsonaro, velho. Com a pena da porra dele, velho. Léo Dias, velho, Léo Dias, já tô cumprindo aqui que cê deu o cu, rapaz. Na hora eu pensei assim, porra, não tem como, tipo ele, né, todo macho, a família, aquelas proibições todas, não sei o quê. Mas aí, quando o cara abre a boca pra falar, velho, porra, cê percebe, deu mesmo. Léo Dias fala, aqui o print, ele, eu não sei o quê, 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 eu não sei o quê. E aí, cê deu o cu no dele, e ele, quem mandou dar o cu foi Lula, ô chinte, velho. Como assim, velho? Imagine, velho, Lula lá assinando o decreto, ele falou isso, velho, que foi amando do outro lado, tipo, velho. Do menor sentido, irmão. É a notícia, o primeiro contemplado aí do Rola Família da História. Minha pica, minha vida, porra. Rola zero, sei lá. Quando no meio passado o pessoal aí do Ministério falou que ia entrar o grosso, eu não achei que era no cu dele, não. Rola局 generations, né? Rola景 direto. Mensei, eu não achar. Mensei, eu não acharia oamba, o Brasil. O Brasil, está muito sucesso. Eu não achar? Obrigado.